A Iris veio visitar o filho no presídio, no Dia das Mães. Tem um filho da gente aqui dentro, né? É muito difícil. Mas nada pra Deus é difícil. Ela e outras centenas de mães e mulheres de presos fazem a mesma coisa todo domingo. Mas esse foi especial. Depois da visita, elas ganharam um lanche, chocolate, carinho. A senhora veio visitar até ir embora com presente? Com presente. Pois é, você vê, né? Que Deus é bom na nossa vida. Ganhei um presente, um lanche gostoso. Levanta a gente mais, dá uma animada. E além de adoçar a vida dessas mães, a Universal no presídio também deu um presente muito especial pra elas. Já que hoje é dia dessas mulheres. Nesse vazar, elas podem escolher o presente que quiserem. Tem roupa, sapato, bijuteria. É um afago, um carinho pra essas mães que sofrem tanto. Ela poderia estar em casa com outros filhos, mas abre mão até da família pra estar aqui. Dando esse carinho, esse abraço no filho que está preso, ou na filha que está presa. E lembra da Iris? Ela escolheu as roupas preferidas dela. O que você escolheu, então? O macacão. Macacão bonito, hein? Lindo. Vai levar pra casa. Vou, vou, a blusa, que linda. Uma blusa também. É, olha que linda a blusa. Muito chique. Araras cheias de roupas pra escolher. E elas aproveitaram. O que a senhora escolheu? Uma saia. Uma saia. Ixi, linda a saia, né? Aham. A senhora gostou do presente? Gostei. O que a senhora vai escolher mais? Uma blusa. Eu ganhei uma sandália e uma camiseta, uma brusinha. Ah, e agora tá olhando pras crianças também. É, eu também vou levar pra eles. A moça tá me ajudando. Então é um excelente dia das mães, né? Porque tá dando presente pra você e pros filhos. É, tá ótimo. Tudo organizado com amor pelas voluntárias. A maioria das voluntárias são mães e estão aqui comemorando o dia das mães, se doando. Eu acho que não tem melhor presente porque a gente recebe de volta o sorriso, a gratidão. Então isso não tem preço. O resultado é sorriso no rosto e um coração mais leve. A gente sai dali tão estressado, assim, meio assim, como você fala, deprimida, né? Aí chega aqui e fica alegre, né?